O delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, Luiz Carlos Mânica, recepcionou esta semana os novos delegados que irão atuar nas cidades subordinadas. Na ocasião, houve uma extensa reunião de trabalho, onde foram passadas as diretrizes e os planejamentos de trabalho para este ano. A nossa equipe conversou com exclusividade com um delegado que tem mais detalhes sobre esta reunião e sobre a vinda desses sete novos delegados à Paranavaí e à região. Vamos acompanhar. Esse reforço é tão esperado há muito tempo, a falta de delegados no Estado chegava a 50% dos quadros. E com a contratação houve um concurso, esse concurso após dois anos, eles foram designados então aqui para a área da 8ª SDP e outras áreas do Paraná. Mas o importante é que na área da 8ª SDP nós tínhamos um déficit de seis delegados. Tinham comarcas com delegacias que os delegados atuavam de forma cumulativa, atendiam duas comarcas. E não tem como o delegado atender duas comarcas. Com a vinda desses novos delegados, as vagas nas comarcas da 8ª SDP foram todas preenchidas. Então, todas as cidades, as oito comarcas que existem na região de Paranavaí estarão com delegados titulares. E Paranavaí recebeu um delegado para uso exclusivo na atividade de plantão. Ainda resta uma vaga para o delegado operacional de Paranavaí, que nós estamos realizando gestões junto ao Departamento do Estado, para que ele então, no segundo semestre deste ano, já seja providenciado, fechando assim o quadro integral da 8ª SDP. Então, hoje nós temos um déficit apenas de um delegado, que seria o delegado operacional. E isso vem trazer um grande reforço para a área. É importante que todas as cidades tenham autoridade policial à frente da delegacia, não só no trabalho investigativo, mas no trabalho também de gestão, de funcionamento. Isso aí vai trazer um reforço e uma capilaridade muito grande nas investigações, que passam a andar mais rápido, passam a ter mais efetividade, juntamente com o apoio da Polícia Militar, e que terá agora um delegado para troca de ideias e ação conjunta. E isso tudo vem a trazer um grande reforço e um melhor atendimento à própria população de Paranavaí. As delegacias de Santa Isabel do Ivaí, Luanda, Nova Londrina, Terra Rica, Paraíso do Norte, Alto Paraná e também Nova Esperança e Paranacite, passam então a ter delegados titulares, que estão à frente das unidades policiais que atendem esses municípios. Vale lembrar que os policiais já estão nas unidades e começam a ter o trabalho efetivo a partir do dia 23 de janeiro. Eu volto com você ao estúdio.